E aí, fio, é nóis aqui. Agora, dores para ombro bem de criança mesmo. Eu vou fazer três séries aqui, velho, levíssimas. O ombro é meu, eu sei a dor que estou sentindo. Então, pega fechadinho. Dezessete quilos. Sete quilos na barra, dez quilos aqui. E olha lá, está pesado, hein? Dois, três, quatro. Apesar, está doendo. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Está doendo muito, hein? Vamos lá, devagar. Eu pensei que eu iria pôr dez quilos cada lado. Não consigo mais colocar dez quilos. Vamos lá. Segunda série, tranquilo. Só para dar aquele grau do ombro, na parte aqui, ó. Na parte frontal do ombro. Para dar aquele, aquele pump. Para o Sardinha Clássico 2022. Vamos. Vamos. Nem quiser de tarona. Vamos lá. Aparecido Júnior vai financiar a nossa ida. Aparecido Júnior e Renan Moreno, que são campeões mundiais. Irão financiar a nossa ida para o Sardinha Clássico. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Um. Dois. Sete. Um. Dois. Nove. Dez. Ah! Uma série só. Por quê? Porque está causando dor, desconforto. Existem dois tipos de dores que o pessoal sempre fala. Aquela dor do exercício bem feito e a dor de lesão. E aqui, realmente, está com dor de lesão. Cola conosco. Vamos fazer depois um exercício de ombro também com pouquíssimo peso. Um exercício frontal. Para a gente terminar esses vídeos de hoje. Depois mais dois para tríceps. Ou um para tríceps só. Para dar um grau. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.